Opa, bom, estou aqui um tempo sem gravar vídeos, então eu voltei, é, eu avisei lá na comunidade pra quem não me segue lá, que eu ia ficar uns dias sem gravar, então eu fiquei aí quarta e, não, quinta e segunda sem gravar né, então eu peço desculpa a todos vocês aí, agora eu pretendo tá voltando com tudo aí, tá ligado, então, na moral cara, curta um vídeo aí, hoje iremos falar do nível 129 das backgrounds e é isso, vamos lá. O nível 129 é uma floresta grande, de carvalhos escuros com um grande castelo preto no meio da floresta, suponha-se que a floresta tenha uma área de mais de 50 mil quilômetros quadrados e que apenas o castelo e suas aldeias ao seu redor já contenham 14% da área total do nível, o castelo parece um castelo medieval típico, exceto que é feito inteiramente de pedra negra e há apenas uma entrada que leva a um fosso cheio de dor líquida, as aldeias que se aglomeram ao redor do castelo são casas feitas de tijolos extremamente brancos e telhados simples de palha, existem exatamente quatro aldeias distribuídas ao redor do castelo, no norte, sul, oeste e leste, há também quatro rios que param logo antes do castelo, exceto um do norte, nasce um rio de dor líquida, este rio não apenas termina como os outros, mas corre ao redor do castelo como uma vala, do oeste vem um rio de água normal, do leste vem um rio composto por água de amêndoas, e o do sul nasce um rio que consiste em água silenciosa, todas as nascentes dos rios são desconhecidas, mesmo na Iucar. Colônias e Poços Avançados Colônias, Únidas e Poços Avançados da Revolução Iucar Amigável, mas você deve ter cuidado, a Iucar é uma monarquia absoluta, sob a liderança de um imperador, cujo nome ainda é desconhecido no momento, ele mora no castelo Braxton, eles têm regras muito rígidas em suas colônias, por exemplo, se você se juntar a Iucar, você não tem permissão para sair do nível, ou em grandes níveis, você não pode nem sair da colônia sem permissão do imperador, mas quando você se junta a Iucar, você supostamente nunca mais precisa se preocupar com alimentos ou entidades. Uma vez que se opõe, que se receba uma certa ração composta de água de amêndoas e pão todos os dias, e você deve ser protegido por um grande exército, mas nenhuma dessas fontes é confirmada ou verificada, pois a liberdade de expressão é extremamente restrita e a forte propaganda. Eles estão aceitando o comércio, mas no entanto, é fortemente controlado. O MEG está tentando manter conversações com a Iucar e tentará estabelecer relações diplomáticas no futuro. Eles também tentam obter mais detalhes sobre o nível e também tentam descobrir quais são as consequências se você quebrar uma de suas leis. A Iucar diz que eles têm colônias em todos os níveis, nos bastidores, mas isso não está confirmado. Posto Diplomático MEG Esse símbolo aí que está aparecendo aí. Amigáveis, mas eles são apenas uma missão diplomática. Um lar para os diplomatas de nível 129. Eles são uma ponte para a Iucar. A aldeia do sul. Neutro e um pouco curioso sobre andarilhos. Vida relativamente simples e tem apenas o que precisa para viver. Um rio de água silenciosa flui pelo meio da vila. A Vila Ocidental. Neutro, mas não muito hospitaleiro. Vida relativamente simples e tem apenas o que precisa para viver. Um rio de água corre pelo meio da vila. Entradas e saídas. Entradas. Se você derrotar um Perigoer no nível 4, você será teletransportado para perto de uma das aldeias. Saídas. Se você pular em um poço ou em uma das vilas, você será teletransportado para o level FUN. Bom, este é o nível 129. Foi um pedido aí de um inscrito aqui do canal. Então eu peço desculpas aí pela demora de ter lançado o vídeo. Mas é isso. Eu espero que o vídeo tenha ficado bom. Eu acabei de voltar. E é isso. Até o próximo. Obscuros. A Vila Ocidental 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 Obrigado.